Qual classe jogar no Dragon's Dogma 2? Mano, tá chegando, a gente tem entre 4 classes básicas pra escolher e aí fazer as evoluções delas. Então no vídeo de hoje a gente vai assistir as 4 classes, sentir um pouquinho da vibe e vocês vão me ajudar a escolher a minha classe, é sério, tá? Não sei se você tá ligado, mas no Dragon's Dogma a gente só pode ter um personagem criado, tá? Você cria esse personagem, vai jogando com ele até zerar, um save já sobressai ele, você não pode criar vários personagens, tá ligado? Então, mano, eu vou com vocês, a gente vai junto escolher uma classe aqui pra mim. E, mano, eu já comecei com o Fighter, né, o Guerreiro aí, que é a classe que eu provavelmente devo jogar, tá? Eu gosto muito do estilo do combate, principalmente porque ela tem aquela mecânica de peão, né? Então você tem os peões ali pra te ajudar, que é o seu grupo. E eu gosto muito da ideia de, tipo, eu vou tá na frente, tancando, tá ligado? Eu acho que funciona. Enfim, então essa é a primeira classe, que é uma das alternativas aí pra gente jogar. Me fala aí se você vai jogar de Fighter ou se você quer ver. Porque eu acho que se você for jogar o jogo, o ideal é que você jogue de uma classe e me fale pra jogar com outra. Porque aí você vai poder contratar eu pra seu jogo, talvez, né? Ou os meus peões, eu não sei exatamente como tá isso, mas eu acho que são os meus peões, na verdade, que eu criar, que você vai poder contratar pro seu jogo. Então a gente ter a mesma classe talvez seja uma boa ideia. Porque aí, ué, por que que esse vídeo travou? Então, na verdade, também, a gente ter a mesma classe é uma boa. Porque aí talvez eu crie o peão que vai me complementar. E aí você pode recrutar o meu peão se ele for muito bom, tá ligado? Enfim, então, primeira classe Fighter, detalhe, elas evoluem, tá? Mas a gente começa assim, um escudo numa mão e a espada na outra, né? A ideia é ir pra frente mesmo, ó, tancar. Olha esse parryzão. Esse jogo vai ser muito bom, né, mano? Enfim, mas essa é só a primeira classe, tá? Então vamos pra próxima. A segunda classe é o Chief, né? Que seria meio que o ladrão, mas é o gatuno, né? Então, lâminas curtas, pelo que eu tô vendo ali, como a gente tá vendo aí, né? Então, personagem que a ideia é mais rápido, aplicar bastante drama, ó, colar nas costas dos inimigos, que nem ele tá fazendo aí, ó. Porque isso aí normalmente usa a barrinha de stamina, né? Então não é... Nossa, ele bateu a cara, que da hora, vocês viram? Ó, mas é isso, pô. O problema dessa classe aí, eu acho que é... Oxi! Isso aí é uma mecânica legal. O problema dessa classe, na verdade, é que a gente tem que ficar à distância, né? Porque ela morre muito fácil. Ah, mas tem imbuir as lâminas também, ó. Então ele imbuiu as lâminas dele em fogo. Pô, mas quem sabe... O Fighter provavelmente tem isso também, né? Mas ele grudou no bico da águia. É um jeito... Ah, essa bomba é muito legal, cara! Nossa, a bombinha ali no final foi muito maneira, né, velho? Ó, é boneco rápido. Eu já joguei com o Chief no Dragon's Dogma 1. Eu não gostei no Dragon's Dogma 1, tá? Tem um pessoal agora fã do Dragon's Dogma 1 que vai ficar bravo comigo. Mas eu não curti a gameplay com ele. Tanto que eu não avancei muito. Eu não sei se no endgame, se ela fica mais legal, né? Mas no early eu achei ela meio esquisitinha de jogar. Mas enfim, é uma alternativa, mano. E aí minhas gameplay, meus vídeos vão ser assim, ó. Eu pulando nas costas dos inimigos. Essa cena é boa também. Enfim. Então, Chief é a alternativa 2, né? O gatuno aí, digamos assim. Vamos pra próxima, vamos ver o que acontece. Romaguinha, né? Piu, piu. Esse é legal. Esse é o da bombinha? Não, o da bombinha é a águia, né? Enfim, mas vamos ver as outras alternativas. Ó, isso aí é muito legal, pô. Tu plantar a bomba no inimigo é muito maneiro. Ó, isso é muito legal. Enfim, terceira classe. Eu acho que a próxima é o arqueiro, né? Então vamos de arqueiro. E, mano, o arqueiro me balançou um pouquinho, tá, manos? É... Por várias coisas. Eu acho que ele tem duas vantagens bem legais. Primeiro que é de você distribuir o seu ataque. Então a gente ser o líder de um grupo, né? Que eu acho que são outros três peões pra jogar com a gente. Você poder liderar, atacar à distância, aplicar efeito, né? Então, olha, você vê que os peões estão ali lutando, tá ligado? Ó, ele tá tipo de longe. Ó, imbuir efeito em flecha, tá ligado? Isso tá me convencendo um pouco. Mas o que me convence mesmo, né? Não só a questão estratégica. É a questão da movimentação. Eu amei esse movimento aí. E esse aí, ó. Que ele corre, esquiva e pula. Ó, ele segura o inimigo no meio do ataque, tá ligado? E, mano, tem a parte manual do ataque, mas tem a parte automática, né? Que eu acho que é você dar o comando, né? E aí o seu personagem aplicar aquele golpe, né? Então, meio que mirar sozinho. Você vai tá focado muito mais em outras coisas da batalha do que necessariamente você tá ali em cima do personagem, né? Por outro lado, você precisa de um tanque bom pra ser um bom arqueiro, né? Não sei. A gente vai ter que estudar bem as builds, ver bastante... Nossa, mas tá muito bonita a movimentação do personagem, né? O que me pega no arqueiro é a movimentação, cara. Eu achei que a movimentação nesse jogo tá bolada, né? Repetindo, a gente vai escolher uma classe pra iniciar. E essa classe evolui também, né? Eu não sei. Eles já tem alguns vídeos também. Depois a gente pode ver as evoluções das classes aqui. Se vocês quiserem, manda aí nos comentários. Pra gente pensar também, talvez, na classe baseado na evolução dela, né? Parece também que dá pra... Bom, enfim. A gente vai descobrir com o tempo, né? Como é que vai dar pra fazer todas as builds. Eu não vou falar pra não falar nada errado, né? Mas, enfim. Olha, essa é da hora também, né? Enfim, o arqueiro também tem uma forte chance aí de ser. Mano, e por último, o maguinho, né? Maguinho, maguinho nojeira. Mano, não tem como. O mago é muito forte. Eu amo aquele Gandalf ali na direita, né? Aquele chapelão. E é uma classe, mano, que ela começa bem fraquinha. Mas se você ver vídeos do Dragon's Dogma 1 de mago, o mago não envelhece, mano. Porque, cara, ó. Área de cura, tá vendo? É mais suporte, né? Mas, mano, as magias endgame são muito fortes, né? Que aí, tipo, mano, é aquele tornado, é trovão, mano. Você explode a tela, tá ligado? Ó, ela voando. Ela voando é muito bom também, né? Ó, o lança-chamas. Cê é louco! É o Charmander, pô. Cara, eu vou falar pra vocês. Por enquanto, a minha sequência de prioridades provavelmente é Fighter em primeiro, Arqueira em segundo, Mag em terceiro e Tiff em quarto, tá? Quero saber de vocês. Que classe vocês acham que eu devo jogar? E que classe você vai jogar no jogo aí, caso você jogue e pegue ele no lançamento? Eu tô empolgadaço pro Dragon's Dogma 2. É um dos jogos que eu mais tô esperando esse ano aí. Mano, o 1 já foi muito bom, né? Tem que lembrar, depois a gente conversa um pouquinho sobre expectativas do jogo e tal. Tô um pouco preocupado. Tem muitas pessoas que estão na expectativa pra esse jogo que não jogaram o 1, tá ligado? Então acho que as pessoas não sabem muito bem o que esperar do game ainda. Mas a gente vai conversar disso mais pra frente. Por enquanto, vamos só hypear e falar de classe, fechou? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve pra mais conteúdo. Nos vemos na próxima. Um beijo, é nóis. Valeu e tchau.